Lisboa 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 Ouviu cantar Fado Romulhão Arregada Manuela Adormeceu Lisboa não parou A noite inteira Poema estourada Mas vai rista Foi a sardinha assada Lá na feira E a segunda Ação de um artista Dali para o bairro Alto em Tringão O céu Rolou cheia refugia Ouviu Cantar a módulo do Senhor Era a saudade Aquela voz que eu via Lisboa Andou Andou Do lado em um lado Foi ver uma tolera Depois bailou E rodeu Lisboa Ouviu cantar Fado Romulhão Quando ela Adormeceu Adormeceu Lisboa Lisboa Ouviu cantar O valo Não vi a folgada Quando ela Adormeceu Do lado em um Um Hoje Obrigado.